E começou hoje o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários do antigo Bolsa Família. Só em Londrina, mais de 31 mil famílias do cadastro único se encaixam nos critérios do novo programa do governo federal. A promessa é de 400 reais mensais, mas a realidade tem sido um pouco diferente aqui no município. Neste mês estão recebendo o auxílio aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família até outubro. O pagamento segue um cronograma semelhante ao programa anterior. Nesta quarta, quem tem o número de identificação social com o final 1 pode receber o dinheiro. O saque pode ser feito presencialmente em uma agência bancária da Caixa Econômica, ou em uma lotérica, ou ainda pelo celular por meio do aplicativo Auxílio Brasil. O pagamento vai ser feito a partir do calendário da Caixa, que considera o último número do NIS da pessoa. Então, as famílias que já receberiam o Bolsa passam a receber o auxílio nessas datas. Além dos beneficiários do Bolsa Família, quem está no cadastro único também poderá ser incluído. Mas, ainda não há previsão de data para que isso aconteça. Quem ainda não tem o Cade Único e deseja ser inserido no Auxílio Brasil, precisa entrar em contato com a Central de Agendamentos por telefone ou por meio do portal da Prefeitura. Um dos critérios para ter o cadastro é ter renda familiar de até 3 salários mínimos, ou então, renda de meio salário por pessoa da família. Ainda assim, ter o cadastro único não é garantia de que a pessoa vai ter acesso ao Auxílio Brasil. Londrina tem 63.207 famílias no Cade Único. Desse total, 31.392 estão dentro dos critérios do Auxílio Brasil e a ter renda de R$ 100 a R$ 200 por pessoa da família. 17.411 pertenciam ao Bolsa Família e, a partir desse mês, passam a receber o novo benefício. Outras 13.981 aguardam na lista de espera. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, não há previsão de ampliação do programa. Tudo depende do envio de mais recursos pelo governo federal. As famílias podem fazer o cadastro, mas elas precisam estar cientes que elas vão esperar ainda um período para receber. Ele não é automático. Também acho que é importante esclarecer que nem todas as famílias que receberam o Auxílio Emergencial vão receber o Auxílio Brasil. Embora o governo federal tenha feito a promessa de fixar o benefício em R$ 400 mensais, em Londrina a quantia paga varia entre R$ 100 e R$ 400 em média. O cálculo para o valor tem como base variáveis como o tamanho do núcleo familiar e a renda por pessoa da família. O valor de R$ 400 para padronizar ainda depende da aprovação da PEC. Aprovando a PEC também precisa chegar informações de como vai ser feito esse processo. Vai ser automático também pela folha de pagamento. Mas a princípio a família precisa ter o cadastro único atualizado dentro do critério de renda. Então, vamos lá.